Música Bom guys, eu quero começar esse vídeo falando pra vocês sobre uma coisa chamada E3 A E3 é um evento muito, muito diferente mesmo do que a gente tá acostumado a ver aí no Brasil E principalmente quando o assunto é experiência Quando eu comecei a brincar com essa história toda de internet Quando eu comecei a falar, cara, vamos mexer com blog, vamos mexer com jogo Vamos mexer com internet, vamos mexer com cinema Eu não podia imaginar que um dia eu chegaria aqui E é simplesmente bizarro dizer pra vocês que Bom, vocês já sabem disso, mas cara, é a segunda vez que eu consegui vir pra E3 E mano, toda essa experiência tem sido muito legal E principalmente quando o assunto é desafio O que começou aqui como, cara, uma loucura Vamos, sei lá, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma produção A gente fez uma produção simplesmente maravilhosa Pra NVIDIA e pra Ubisoft do The Crew Vocês vão ver esse vídeo A essa altura do campeonato, acho que vocês já viram ele Mas cara, foi um vídeo que foi muito gostoso de produzir E mais uma vez é muito importante falar No papel que a NVIDIA tem Em toda essa viagem que a gente tá fazendo Claro que quando a gente fala NVIDIA A primeira coisa que a gente pensa são placas de vídeo A gente pensa no nosso FPS lá no talo Rodando tudo liso nos nossos jogos A gente fala, cara, olha as texturas que eu tô conseguindo ver Sem perder meu FPS Mas hoje eu posso falar pra vocês que Eu não penso mais Só nisso quando falam NVIDIA pra mim Quando eu tô pensando na NVIDIA Eu tô pensando em Como esses caras conseguem realizar os nossos sonhos E é bem isso É bem isso Quando que eu imaginaria que Quatro anos depois Eu ia estar Num E3 Eu ia estar em Los Angeles Que eu ia estar perto de empresas Que eu olho e falo Mano, o que esses caras estão fazendo? Toda a experiência que eu tive Ficando na cabine da Não sei nem se dá pra chamar de cabine Na sala Que a NVIDIA tinha Aqui na E3 Era uma explosão de tecnologia Era um negócio que Deixava muita gente Impressionada As coisas que eles estão programando Pra lançar As coisas que eles já estão lançando Vão revolucionar a forma como a gente pensa jogo Revolucionar a forma como a gente pensa em imagem E dá pra dizer basicamente também Como que a gente pensa Toda essa parte toda de FPS Texturas E Calma Calma que tem muita coisa aqui Que nem eu sei direito Não tem como eu pegar e contar pra vocês Mas eles tem uma capacidade muito grande De acreditar no ser humano Acreditar nas coisas que a gente pode fazer Eles se juntam com pessoas Dedicadas no trabalho Pessoas que amam o que fazem Então assim O que eu quero mostrar pra vocês aqui É que o sonho é real Ele existe cara E se você continuar lutando Você vai chegar lá Eu quando comecei a fazer live Eu quando comecei a fazer live Nunca na minha vida Que eu imaginei que eu viria pra uma e três Se eu não imaginei que eu ia vir pra uma Como que eu ia imaginar que eu vim pra uma segunda? Eu tô num hotel cara Que é um set de filmagem de Hollywood Pra vocês terem noção Aqui embaixo agora Eles estão gravando uma série Tem fresnéis nos corredores Vários sistemas de luz Eu não posso falar um A Da forma como a gente foi tratado Da forma como levaram a gente pra fazer as coisas Vivam um pouco comigo Do que foi a C3 A mensagem que eu quero passar é Lute cara Se esforce Trabalhe Isso que muita gente chega e fala pra você Que é gamer Pra você que gosta de jogar Ah isso aí é joguinho Isso aí é coisa de criança Cara A cada ano que passa A gente pode bater mais no peito E falar não Não é só joguinho cara Já deixou de ser joguinho Há muito tempo É um mercado Tem toda uma forma de se trabalhar E olha o que os caras estão investindo Eles estão investindo muito em experiência Experiência do usuário E posso dar certeza pra vocês Que o que eles podem Eles estão fazendo Pra melhorar a qualidade Dos jogos Que você Quer jogar Não é só sobre placa de vídeo É muito mais que isso Então eu quero aproveitar esse momento aqui Pra deixar o meu grande abraço Pra NVIDIA Não só a equipe brasileira Mas acho que toda a equipe Que eu tive contato Pra vocês terem ideia Nessa cabine Nessa sala da NVIDIA Eu tinha um tempinho livre Eu tava jogando Fortnite nos PCs E eu acabava me animando Alguns momentos E eu só recebia sorrisos Cara Eu só recebia sorrisos Recebi alguns elogios Nessa viagem Que eu não esperava receber De pessoas também Que eu não esperava receber Consegui jantar cara Com o Luciano Amaral Você tem noção? Tipo o cara tava sentado Do meu lado Eu não tenho palavras Pra descrever Eu sei que essa É a minha segunda E3 A gente conseguiu melhorar muito Nossa produção Do ano passado Pra esse Vejam o vídeo Que eu fiz no ano passado E olhem esse vídeo agora Porque o que a gente começou Lá atrás Tá começando a se concretizar agora Então imaginem Para onde Que a gente vai O bunker tá aí O bunker tá unido A gente tá lutando Tá produzindo várias coisas legais E é muito da hora saber Que eu posso contar com vocês Tchau 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 Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Porque a experiência toda foi muito da hora Um grande abraço pra vocês Quero deixar aqui Um grande amor Para o Alê Esterinho Lipão Tavam junto com a gente Nas loucuras de produção Eles saíram daqui Sei lá Não deve ter nem 4 horas Que a gente tava gravando Ao Júlio Simplesmente sensacional No último dia A Nive ainda apareceu Um abraço enorme cara Enorme demais cara Pro David cara É impressionante Esse cara é Ele é bizarro Cara Ele é bizarro A forma como ele trata a gente Enche o nosso coração de alegria É um negócio assustador Cara David Muito obrigado E quero deixar Um salve Especial E final Para a nossa mãe aqui Que é a Cal Sensacional Sensacional Estar vivendo tudo isso Viveu junto cara Sorriu A gente se estressou Conversamos sobre algumas coisas da vida E estamos sempre aí Tendo as melhores companhias E as melhores histórias Pra contar Eu acho que agora meio que é isso Dá pra desligar já né gente Acho que deu Deixa o like aí Raul A gente se estressou A gente se estressou A gente se estressou A gente se estressou A gente se estressou